Fala galerinha do meu canal no YouTube, Júlio Renda Direta. Olha isso aí, gente. Olha a natureza. Olha que coisa linda. Gente, a gente tá fazendo uma caminhada aqui, matinal, nesse lugar incrível que é paz, né? Que é o que a gente precisa ter, né? Paz. Você vê ali os bombuzaua? Sente esse cheiro. Isso é maravilhoso. Isso é vida. Qualidade de vida, estilo de vida. Bem, gente, resolvi criar, né? Fazer esse vídeo aqui. Você sabe, né? Que eu faço vídeo sem script. Enfim. E o papai do céu tocou no meu coração pra gente poder bater um papo, né? Bater um papo, conversar com você que tá vendo esse vídeo. Não sei o tempo, o dia, o mês, o ano que você tá vendo esse vídeo. Eu só sei que esse vídeo, nós estamos aí, né? Estamos fazendo sempre vídeo nesse canal. E é um canal que a gente lutou muito, né? Desde 2015. E a gente trabalhou ele sete anos intensamente no marketing multinível, né? De produtos. Foram sete anos, não foram sete dias. Foram sete anos. Olha que lugar incrível, gente. Não sei se você se identifica com um lugar assim, calmo. Mas pra mim é um dos melhores lugares pra poder pegar inspiração e conversar, né? Com Deus, em primeiro lugar. Você fazer uma reflexão de tudo que você já fez na sua vida e pretende fazer, né? E agradecer a Deus, né? Por você... Por a gente estar vivo. Mas é um dos lugares que eu mais gosto da minha vida aqui. Inclusive, tem um grande negócio aqui. E eu fico muito feliz. O rapaz do céu tem... Sendo muito justo comigo. Então, pessoal, o que que acontece? A gente vem colocando vários assuntos, vários temas nesse canal no YouTube. Porque esse canal no YouTube, infelizmente, ele teve um problema muito sério com relação à empresa anterior, né? Que a gente trabalhou. E a gente teve... É... Praticamente uma... Uma suspensão do canal. O canal, ele tinha atualmente 48 mil inscritos. Né? E sete... Sete milhões de visualizações. Alguns vídeos aí de um milhão de visualizações. Enfim. Vamos chegar no assunto, né? Já estamos já praticamente 3 minutos de vídeo. E daqui a pouquinho vocês vão ver uns lugares mais... Incríveis, né? Por sinal. Uma das praias, né? Que aqui onde é que eu tô são 3 praias rodeadas. E eu resolvi gravar esse vídeo de manhã pra poder falar pra você que o sonho ainda vai continuar. ou seja... Se você hoje quer ter novamente qualidade de vida estilo de vida mudar sua vida mudar sua vida financeira tudo nós estamos sim começando de novo uma nova uma nova estrutura uma nova uma nova empresa Certo? Certo? E... O sonho nunca acabou. Nós paramos um pouco praticamente aí quase dois anos parado no butinível pra poder entender o motivo e o porquê que acontecem coisas e a gente compreender tudo o que que tá acontecendo Certo? Então nós vamos sim começar novamente uma nova história Isso é importante falar isso aqui pra você Certo? Então com certeza vai ser uma empresa que no mínimo tem tá em 6, 7 países Entendeu? Uma empresa que eu quero conhecer o país faltou esse país eu conhecer Certo? Então É... Não custa nada você entrar aqui no meu WhatsApp que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra você poder conhecer como que é essa empresa e como que a gente está fazendo pra ter pra começar né essa nova caminhada essa nova jornada porque empresas sérias eu particularmente eu trabalho pelo menos no mínimo 7 anos por quê? É aonde que a gente vai ter um resultado concorda comigo? E é isso que eu vim falar pra você trazer resultado como eu tive resultado numa empresa anterior e eu sou muito grato e grato às pessoas por ter me colocado numa oportunidade dessa infelizmente muita coisa aconteceu perante gestão pessoas liderança e com certeza eu Júnior renda direta eu não tenho sangue frio tenho coração sou ser humano certo? eu preferi correr atrás do do que deixaram de danos tanto financeiramente tantos na minha vida então uma nova história tá começando eu venho falar isso pra você você que não me conhece você que tá vindo aqui agora através desse canal né você vê através de outras coisas e através de outros nichos né pra você não sabe o nicho é às vezes você gosta de um tema que tá nesse canal aqui que você gosta de assistir né e eu separei um dos meus canais no YouTube tem muitos pra colocar a minha imagem nesse canal entendeu? pra que a gente possa novamente trazer você que quer realmente ter um comprometimento você que quer ter um novo sentido você que quer mudar novamente é a história o caminho da tua vida então eu venho aqui pra fazer esse vídeo falar pra você que existe uma possibilidade de você mudar completamente a sua vida novamente eu sei que o mundo tá totalmente confuso muita coisa tá acontecendo mas você tá vivo porque você viu esse vídeo e a gente trabalha muito forte nesse mercado a gente ama trabalhar nesse mercado qual o mercado de ajudar as pessoas a mudarem de vida então é isso que eu venho falar pra você você vai mudar de vida você vai entender qual é a empresa que a gente tá fazendo parte como que a gente vai trabalhar de forma tranquila branda entendeu pra que você possa ter um resultado que eu tive né e através desse resultado eu agarinhei né muitos frutos e hoje a gente pode mostrar pra você que a gente tem uma vida boa né a é grato muito a Deus por isso mas foram sete anos trabalhando intensamente não por mim porque eu trabalhei muito certo deixa eu só passar aqui com medo de cair né e virar vídeo cacetado pronto aqui comigo é ao vivo eu não gravo script entendeu tudo tá aqui ó na minha cabeça então o que eu quero falar pra você voltar no assunto é poder você ter esse resultado ter uma vida legal ter um estilo de vida bacana você podendo proporcionar tanto pra pessoa que você mais ama é um prazer né hoje eu tenho esse momento aqui diariamente eu vivo essa vida diariamente porque porque eu sempre quis o simples eu nunca quis muita coisa eu sempre quis ter a simplicidade ter coisas simples da minha vida o dinheiro é bom é importante mas o que é é mais importante é você estar bem entendeu então nessa empresa você não vai ter o desprazer de perder toda a sua equipe você pode cadastrar apenas duas pessoas diretas a você os produtos são excelentíssimo excelentíssimo então foi bacana estar aqui exaltando né essa empresa é um dos países que eu quero conhecer e ela está vindo para o brasil e já está aqui no brasil certo e a gente vai fazer história novamente a gente vai mudar a vida de muita gente novamente então você que está vendo esse vídeo está gostando entre em contato comigo nesse whatsapp aqui ok eu sou Junior Renda Direto e vamos recomeçar